Da Polícia Militar do Estado em São José dos Campos, Operação Sufoco. Acontece em todo o território do Estado, é uma forma de mostrar a presença policial, coibir os crimes, operação que começou no início do mês em São Paulo e agora chega ao interior. Inicialmente foi uma ação contra os falsos entregadores de delivery em São Paulo, estavam disfarçados de motoca. E agora em São José dos Campos, equipe do Vale Urgente, acompanha tudo, Raulson, onde você está? Boa tarde pra você. Oi, Nicolini, isso mesmo, a gente acompanha com exclusividade essa ação dos policiais da Rota, tropa de elite da Polícia Paulista, que também acontece aqui no Vale do Paraíba. José Luiz da Tena tem mostrado todos os dias essa ação da Polícia Militar no Estado de São Paulo, depois que um jovem foi morto durante um roubo de celular. Ele estava junto com a namorada na Grande São Paulo e aí foi desencadeada uma grande ação, o motoboy, o falso entregador, preso pela Polícia Paulista. Essa operação chamada Sufoco tem desdobramento aqui na região também, justamente para evitar coibir ações do crime organizado, tráfico de drogas e reduzir os indicadores criminais aqui na região. Lamentavelmente, a cidade do Vale, a região metropolitana, ainda continua sendo uma das mais violentas do Estado. A polícia investiga ações da facção que age dentro e fora do presídio nesses casos de homicídio que a gente tem relatado aqui, como na região de Cruzeiro, Lorena, Guaratinguetá, Caçapava, Pindamonhangaba e também Taubaté. São as cidades onde registraram os maiores índices aí, os maiores registros de homicídios. Os casos são investigados pela Polícia Civil e ações então desencadeadas com a Polícia Militar também, que faz esse patrulhamento preventivo e ostensivo. Os policiais fortemente armados, a gente vai mostrar essa ação com exclusividade aqui dentro do Vale Urgente. Claro que por questões de segurança e para não atrapalhar esses trabalhos, a gente não vai divulgar ainda quais são os bairros, as regiões onde os policiais já estão atuando, Nicolini. Perfeitamente, Raulston Naves. Está aí. Aqui o foco não são os entregadores, né? Também, mas não é só isso como foi na capital de São Paulo. A polícia está na rua, o tráfico de drogas é um dos pontos aí que a polícia está em cima, Raulston? Exatamente, tráfico de drogas, principalmente por nós, a região, né? Se localizar no principal eixo Rio-São Paulo, Terra Berço, onde foi criado o PCC, primeiro comandante da capital na década de 90, dentro da casa de custódia em Taubaté. Então, os policiais já possuem informação, informações privilegiadas, passadas aí pelo setor de inteligência da própria Polícia Paulista, por meio também de denúncia anônima, onde as pessoas fazem contato, passam informações. Então, os policiais já têm tudo mapeado, vão para os pontos certos, realizarem abordagens justamente para capturarem aí possíveis criminosos que têm agido na região. O Raulston, aliás, você chegou a conversar aí com um dos comandantes da rota, né? O que ele adiantou para a nossa reportagem dessa operação? Sim, essa operação desencadeada, então, desde as primeiras horas de hoje. Eu conversei com o Tenente Anvise, que é um comandante da operação aqui na região. Ele está também em São José dos Campos e ele deu detalhes de como e onde os policiais vão agir. A gente tem um trecho dessa entrevista com ele. Vamos acompanhar. A gente atua com o nosso patrulhamento tático de rota a prevenir o crime e, se ele acontecer, a gente tem condições de atuar e reprimir ele imediatamente. Esse é o nosso papel aqui, hoje, nessa operação. A gente tem diversas solicitações no Estado inteiro para atuação e, em cada dia, a gente pode atuar em alguma cidade, sendo do interior ou da capital. Da capital e região metropolitana. E viemos com o objetivo de prevenir o mesmo crime. Com a nossa presença, a gente evita a prática delituosa e, como você falou, a gente está preparado para que, se ocorra o crime, a gente ir lá e atuar e dar o primeiro atendimento. Polícia Militar, a rota, a gente trabalha muito com a população. Então, as pessoas que tiverem denúncias para fazer, que façam para que a gente também possa direcionar o nosso trabalho e facilita muito mais o nosso trabalho, a nossa maneira de atuar, se tiver alguma denúncia ou algo do tipo. Rondas Ostensivas, Tobias Aguiar, Nicolini. A gente acompanha esse trabalho com exclusividade, essa força-tarefa contra o crime, para devolver a sensação de segurança aos moradores aqui da região metropolitana do Vale. Ok, Raulston, perfeitamente. A gente acompanha aqui também do estúdio. Você volta já já com mais detalhes, mais informações. Equipe do Vale Urgente na rua, junto com a polícia. E é importante você, de casa, você viu? Todo mundo fala a mesma coisa? É porque é importante, porque tem que ajudar a polícia. De que forma? Denunciando, não se omitindo. Tem que acionar o 9-0. Tem que fazer sua parte de cidadão. Para que a polícia possa vir e tirar os bandidos de circulação e dar segurança para você, meu amigo, minha amiga, que reclama da falta de segurança. Uma realidade que, infelizmente, atinge a todos em toda a nossa região. Está com o Raulston Naves, ao vivo, das ruas da cidade, acompanhando a polícia. Ao vivo, é no Vale Urgente. Onde você está, Raulston? Nicolini, agora a gente acompanha os policiais da Rota Rondas Ostensivas Tobias Aguiar na região do Jardim das Indústrias. Em São José dos Campos, os policiais vão fazendo esse patrulhamento. São policiais fortemente armados no combate ao crime organizado e tráfico de drogas. A gente acompanha essa operação em tempo real. São várias equipes que estão espalhadas por São José dos Campos e policiais também em outras cidades. A operação abrange todo o estado e aqui no Vale não é diferente. A gente vai mostrando com exclusividade esse policiamento ostensivo em São José dos Campos agora. Perfeito. A bande acompanha... Põe tela cheia pra mim, Tavinho. Tela cheia, imagem exclusiva. A bande acompanhando a ação da Rota em São José dos Campos. Está aí, ó. É a polícia na rua dando segurança pra população. E a equipe da bande está junto mostrando pra você com exclusividade. Esse é o Vale Urgente que eu conheço. Esse é o Vale Urgente. A equipe do Vale Urgente na rua, ao vivo. Isso é ao vivo. A equipe está rodando na zona sul da cidade. E a equipe da bande mostra e acompanha. A ação da Rota, rondas ostensivas Tobias de Aguiar. Equipe de elite da PM Paulista em São José no combate à criminalidade. E a bande mostra com exclusividade pra você. É tudo ao vivo aqui no Vale Urgente. Nossa equipe acompanhando a ação da Rota já já. O Raulston vem com mais detalhes. Já já. O Raulston vem com mais detalhes ao vivo. Aqui na tela do Vale Urgente. Obrigado, Raulston. 50, 60, já já mais mensagem. Põe o exclusivo aí que o Raulston Naves está acompanhando a Rota. Imagem ao vivo. Raulston Naves acompanha a operação da Rota em São José dos Campos. É você, Raulston. Nicolinha de volta então acompanhando com exclusividade. Pra você que acompanha o nosso programa agora Urgente. Policiais fortemente armados nas ruas de São José dos Campos. A gente vai mostrando aí a equipe da Rota, rondas ostensivas Tobias de Aguiar. Eles que patrulham toda São José dos Campos por medidas, é claro, de prevenção. A gente estava agora em Apouco no Jardim das Indústrias. Agora já é outra região. Tendo a liberação das equipes, eu conto o bairro exato onde nós estamos agora. Hoje pela manhã, o ponto de encontro, a concentração dos policiais, foi a Praça Afonso Pena. Cartão postal de São José dos Campos. Nós temos imagens aí que mostram o momento exato em que os policiais chegaram, se reuniram. Eles que já fizeram um planejamento, já sabem as áreas mapeadas onde o tráfico de drogas acaba imperando. E os policiais com armas nas mãos e eles treinados estão aqui justamente para isso. Para combater o tráfico de drogas, sufocar o crime organizado e devolver a sensação de segurança. Depois da onda de violência que tem deixado a nossa região como a mais violenta do estado de São Paulo. Atenção, Nicolini. Voltou, voltou, voltou. Policiais agora nas ruas, Nicolini. A Band acompanha imagens exclusivas, a ação da Rota em São José dos Campos. Vamos acompanhar daqui com exclusividade. Pois não, Raulston. Por questões de segurança, a gente vai... Por questões de segurança, a gente mantém também uma certa distância. Os policiais perceberam, Nicolini, algo diferente. Suspeitos desembarcaram de uma forma bem rápida. E agora eles já vão atrás de suspeitos. Policiais permanecem na viatura. Outros já desembarcaram e rapidamente correram. Policiais fortemente armados e treinados. O Fábio Negrão mostra para a gente ali, ó. Policiais com armas na mão, justamente para devolver a sensação de segurança e garantir o sossego do trabalhador. A nossa região recebe essa operação, denominada Operação Sufoco, Nicolini. Que é justamente para sufocar o crime organizado e traficantes que têm agido aqui na região e tentado evitar que os trabalhadores saiam às ruas e tenham a sua tranquilidade de volta. Vamos mostrar para cá, Fábio. Vamos tentar se aproximar aqui de uma forma segura e que os policiais permitam. Aqui, ó. Esse é o ponto a que a gente vai chegar. O restante da equipe acabou descendo, Nicolini. Assim que percebeu uma movimentação suspeita, a gente na região do bairro Limoeiro, aqui em São José dos Campos. Agora a gente já consegue falar o nome porque os policiais já acabaram dominando toda essa área e vão fazendo esse patrulhamento. É uma coisa que todo mundo já pedia há um certo tempo, né, Nicolini? A gente tem mostrado constantemente a criminalidade aqui na região e agora é o Estado fazendo o seu papel e garantindo aí que o cidadão de bem possa ir e voltar para casa com tranquilidade, né? Perfeito. É uma área que a gente percebe que é uma praça, uma área de escape e a polícia percebeu que muito provavelmente devia ter ali uma maloqueirada queimando um fumo, pipando uma pedra. Aí a polícia já chegou descendo, correndo atrás da rapaziada. É a ação da rota em São José dos Campos. O Vale Urgente acompanha com exclusividade só aqui no Vale Urgente que você vê ações como essa. Os policiais aí, ó, se dividiram, alguns seguem na viatura, outros estiveram nas ruas e a gente vai acompanhando. Já, já, o Raulston volta com mais detalhes. Parabéns, Raulston. Parabéns, Raulston tá acompanhando ele, o Fábio Negrão. E o Vale Urgente é tudo ao vivo aqui na tela da Band. Já, já, o Raulston com informações. Já temos o Raulston? Já temos o Raulston? Raulston ao vivo acompanhando a ação da rota em São José dos Campos. É polícia na rua, é exclusividade, Vale Urgente. A equipe Raulston Naves e Fábio Negrão, é você, estão aonde? Nicolini, agora os policiais já terminaram a abordagem em um dos pontos considerados aí vulneráveis na região do Limoeiro e seguem pra outro bairro da cidade de São José dos Campos. Uma equipe composta aí por cinco policiais em cada viatura. Viaturas espalhadas por toda a cidade com armas de grosso calibre. A intenção e o foco, combater a criminalidade. A gente acompanha com exclusividade a ação dos policiais da tropa de elite da Polícia Paulista que agora realizam a operação denominada Operação Sufoco. Em São José dos Campos, a nossa equipe mostrando desde as primeiras horas. Com exclusividade, são policiais armados nas ruas pra combater o crime organizado e o tráfico de drogas. Que segundo a polícia, é a principal justificativa para a onda de violência que tem deixado a nossa região entre as mais violentas do estado, Nicolini. É isso, é combate à criminalidade. Tela cheia, tela cheia, Tavinho. Polícia na rua, Vale Urgente mostra. A ação da polícia tá na rua, tá na tela do Vale Urgente com exclusividade pra região metropolitana. A equipe do Vale Urgente acompanhando a ação da Rota, que nesta segunda-feira tem equipes especializadas em São José dos Campos, combatendo o crime. Região do Limoeiro, tudo ao vivo, sinal já era. Volta pra mim, volta pra mim que o sinal já era, obrigado. Aqui é tudo ao vivo, é assim ó. E ao vivo pela internet, a internet também deixa a gente na mão. Essa é que é a grande realidade. Mas parabéns ao Raulson e ao Fábio Negrão. Belíssimo trabalho que a gente mostrou com exclusividade aqui no Vale Urgente. Já teve abordagem, polícia tá na rua, segurança pra população.